E aí novinha, tu não sabe pra onde que eu vou te levar E aí novinha, tu não sabe pra onde que eu vou te levar Vou pegar uma lança na última ilha Aquela que a gente pode ficar nu, aquela Na última ilha, na última ilha a gente vai parar Que isso? Me entenderam no mar? Me entenderam no mar? Me entenderam no mar? Me entenderam no mar? Que isso? Que isso, bebê? Tu sobe, tu desce, quica sem parar Me entenderam no mar? Me entenderam no mar? Já de subode e gosta Eu no meu pagodão, adeus no pagodão Pagode é massa E aí novinha, tu não sabe pra onde que eu vou te levar E aí novinha, tu não sabe pra onde que eu vou te levar Vou pegar uma lança na última ilha, a gente vai parar Vou pegar uma lança de puta de areia, a gente vai parar E aí novinha, tu não sabe pra onde que eu vou te levar E aí novinha, tu não sabe pra onde que eu vou te levar E aí novinha, tu não sabe pra onde que eu vou te levar E aí novinha, tu não sabe pra onde que eu vou te levar E aí novinha, tu não sabe pra onde que eu vou te levar E aí novinha, tu não sabe pra onde que eu vou te levar E aí novinha, tu não sabe pra onde que eu vou te levar E aí novinha, tu não sabe pra onde que eu vou te levar Fica sem parar, que é isso vida, tchau aaaaaa! Pega a cabeça! Soneca, aumenta o paredão! É praia, é ilha, pô! Tá ligado? Fala com o fim! Fala com o trem, filha da puta! Viaja! E aí, novinha, tu não sabe pra onde que eu vou te levar? E aí, novinha, tu não sabe pra lá baixar o ar? Sério? Vou pegar uma lancha na última ilha, a gente vai para a puta de areia! Ai, ai, ai! Que entendeira no mar, tu só me tudo desce que ca sem parar! E aí, novinha, tu não! E tá! Oh! Novinha, tu não! Esqueça tudo, vida! Esqueça tudo, a gente vai lá parar naquela ilha, sabe onde é? A gente tá no meio do mar, sabe onde a gente vai parar? Lá naquela ilha, pô! Naquela! A gente pode ficar nu, é? Porque lá a gente vai ficar nu, pelado! Tá ligado? Tá ligado? O que é isso?